Música Hoje à noite a banda Fantomáticos participa do projeto Super Quinta na Casa Frasca. Além do grupo Porto Alegrense, a noite conta com shows da Bumblebee e da Eduardo Branca e Banda. A entrada é franca até as 9 horas da noite. A Cinemateca Paula Amorim exibe a comédia dramática Irmã. O filme americano mostra a história de uma jovem que precisa reconsiderar as certezas da vida quando recebe um e-mail da mãe contando que o irmão voltou da guerra do Iraque e tem sequelas no corpo. As sessões de Irmã ocorrem diariamente às 7 da noite. A escadaria da Igreja das Dores vai ser o palco do concerto da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro no próximo domingo. O evento celebra o aniversário de Porto Alegre e integra as atividades culturais permanentes da Bienal do Mercosul. Com entrada gratuita, a apresentação inicia às 8 da noite. Música Música